Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você já deu o toba? Rapaz, só uma vez. E como foi? Foi o seguinte, eu fiz uma aposta com o cabrito. Quem perdesse dava o toba e nem que o lerdão me bagaçou. Quer fazer outra aposta dessa comigo, racha? Rapaz, melhor não. Se eu perder, tô lascado. Relaxa, eu sou carinhoso. Você aguenta 23 na régua? Como é amigo? Eu aguento até 40, 20 na boca e 20 atrás.